Yesai! Chega, 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 junto a galera! Vamos dançar, vamos curtir esse reggae! Essa é a nossa versão, sim! Roadie Boy Style, original Raiz Michael Música em formação, reggae pelo Reggae Sounds Names da Etiópia, DJ Bob, o Lobo Selecta Seguinte, esse tub quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como esse, só quem vai curtir Quem não se machuca e quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na nota Esse balanço tira qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Seguinte, esse tub quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como esse, só quem vai curtir Quem não se machuca e quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na nota Esse balanço tira qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Pulei o ano inteiro, esse samba pra frente É gostoso pra casa, é um samba decente Segura essa conversa, segura a parada Quem não gosta de samba, não gosta de nada É curtição, não samba empolgada É o Flamengão do estádio lotado Turma da pesada que segura a parada Esse é o famoso 16 toneladas Pulei o ano inteiro, esse reggae pra frente É gostoso pra casa, é um reggae decente Segura essa conversa, segura a parada Quem não gosta de reggae, não gosta de nada É o Flamengão do estádio lotado Sente esse tubo quente, que é muito legal É suberto a frente, é bem genial E maluco como esse, só quem vai curtir Quem não se machucai quando deixa cair Por isso vem, vem e vale na nossa Esse balanço tira qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Obrigado.